Tá todo mundo à vontade, no palácio do Lucas. É que vai, você vai estar demais. Bora. Mais três. Eita, porra! Bom, o meu nariz começou a sangrar do nada. Ontem, ontem, não parou mais. E nada nessa vida me faz tão nervosa quanto você ficar. Fala, gente, beleza? Então, olha quem tá aqui hoje. Sou eu, invadiu o canal do Lucas aqui pra gente poder estar puxando o blog pra vocês aí. O Lucas tava lá em Curitiba, ele tá gravando também no celular dele. E lá a gente vai fazer uma collab, vamos mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, o que que aconteceu com ele, por que que ele tá lá. E vou mostrar pra vocês, ó o meu cameraman, quem é, me dá? Deixa eu voltar pro meu lugar, deixa. Descobri um novo talento meu, você viu? Você viu, você viu? Você viu aqui? Sem muito, sem muito. Olha quem tá aqui. Rapaziada, eu tô aparecendo mais no canal do Lucas do que no meu canal. É, vai me ajudar a puxar esses vlogzinhos hoje, né? Vamo lá, vamo lá. Final da meet aí, campanha. Aí, Cláudio, vai estar demais. Bora. Rapaz, tô, tô bem. Fotinho, fotinho hoje. Tô bem, tô bem. Olha isso aqui. O homem tá virando, viu? Tá sem ele, tá aqui sem ele, né? Tá virando. Deixou liberado pra gente vir trampar aí. Tá todo mundo à vontade no palácio do Lucas. Vim embora, vamo pra cima. Vamo. Vamo. Fotinhas, né, gente? A campanha da meet aqui trabalha muito duro, sabe? É muito difícil trabalhar pra meet, cara. Onde estamos, André? Aqui é a Bruna do Joaquino, mano. Vinha muito quando eu era criança aqui. Sim. A invenção de moda do cara. Não, vou levar um em pé também. Descer as dunas aí com... Vou levar um em pé pros habilidosos e um pros sentados os cagões. São o quê? Os habilidosos ou os cagões? São cagão primeiro. Depois eu arrisco. Pega o jeito e vai, né? Não, eu preciso tomar o primeiro tom pra sentir como é que é, né? Vocês dois... Só pra começar a descida já vale. Aqui desce, fiado. Lógico. Vambora. Mano, aposta a corrida. Toma a parafina aí, ó. Gente, instruções de uso. Não tiro o pé daqui nunca. A mulher falou, não tiro o pé. E apoia pra trás, né? Let's go. Nossa senhora. Que louco. Eu vou tomar um capote, com certeza. Vai, vai, vai. Você viu? A invenção, a invenção. Motorzinho. Ele vai em corrida. Eu vou na que eu tô acostumado. Será que o Polcar Rosa é medroso? Bora de mão dada, irmão? Nem com o dedo. Respetar dele é um... Deu equilíbrio. Let's go. Vai lá. Eita porra! E morreu. Caralho! Esquivou, peguei. Você viu a esquiva? Peguei. Você viu a esquiva? Moleque, no vídeo vai ficar forte. Mano, eu dedo em vi. Sexto sentido, moleque. Oh! Que merda do caralho. A orelha levou, hein? Cadê? Acidente de trabalho, gente. Só na mid. O braço bateu, não? Você não pode quebrar o shape, né? De verdade? Foi. Bora. Essas coisas acontecem. Vem, Vini! Caralho, velho, velho. Nossa. Tá roxo. Raladinho, raladinho de leve. Tá roxo. Raladinho. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Ó. Raladinho de leve, excelente trabalho. Olha lá, histórico de atleta já era. No pique, Leozão. Dois mil anos depois. Bora, molecão! Let's go, baby! Vamos! Olha nós aqui, viu? Eita, buceia. Tá vendo? Se não fosse eu no rolê, você vinha aqui tirar foto e ir embora. Não ia ter um acidente de trabalho. Não ia ter um acidente de trabalho. Vem, Andrezinho, de peito. Não precisa de coisa, não. André, vem de peito. Ok, pessoal. Atualização pra vocês. Tô fanho. Tá? Então não repara. Bom, meu nariz começou a sangrar do nada. Antes de ontem não parou mais. A gente tentou botar tampão. Fui em três hospitais de floripa e dada. Vou estar sangrando muito. Até que o meu médico, o doutor Alexandre, ele falou, cara, vem pra Coitiba, que aqui você vai se tratando com o melhor otorrino. E eu vi, ontem à noite, com a hora dirigido. Foi interessante. Eu tava tão cansado que eu dormia a viagem inteira. Graças a Deus não sangrou muito no carro, mas meu carro ficou bem estranho, tipo de um dia anterior. Primeiro dia que eu fui pra hospital, olha como é que ficou a parte de fora do carro. É. Pensava que a gente tinha matado alguém. Pensava que eu tinha atrapalado alguém, velho. Se resumo, descobriram, fazendo tomografia, que o problema é que eu estourei uma artéria, ou vaso, em cima do meu desvio de septo. E como a Tom mostrou, o meu desvio de septo, ele não é meio que o desvio de septo, ele é meio que o Monte Everest do septo. Ele é gigantesco. O médico falou, cara, teu desvio é enorme? Você deu sorte, porque nem era pra ter parado de sangrar. Então, basicamente, eu estou entrando na sala de cirurgia e vou fazer a operação de desvio de septo, mano. É isso aí. Eu acredito que isso é Deus falando comigo, dizendo, Lucas... Vai logo cirurgia. Faz essa cirurgia, que vai melhorar a tua vida. E eu provavelmente iria ficar adiando pra sempre fazer a cirurgia se eu fosse agora. Então, é isso, rapaziada. Pra quem ia fazer o cabelo, eu tô fazendo o nariz. Tava fora do programado totalmente, mas Deus sabe o que faz. Então, tamo junto. Dá um salve no comentário, deixa o like no vídeo, que eu vou mostrar um pouco desse processo pra vocês. e eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não tô com medo. Tá com medo por quê? Mas eu não tô com tanto medo. É mentira! Tá tudo bem. Só um pouquinho. Médicos aqui são muito excelentes, então... É. Tudo certo. Então, é isso. Salve e vamos ver o que o pessoal tá fazendo lá em casa. Ô, tio, vamos trabalhar comendo? Hã? Qualquer hora. Qualquer hora, qualquer lugar. O pote é do Lucas ainda. O Luquinha tá no hospital, né, mano? Coitado. Tá vazando. Tá vazando demais. Botou uma rolha nele. Bicadeira, tá, gente? Acabou tá de volta. Um graço a Deus melhorou de vez agora. Tá bem, né? Não, até o doutor Alexandre mandou mensagem aqui, falou que ele tá bem também. Imagina a cabeça dele, com certeza ele queria estar aqui com a gente. É, com certeza. A gente tá representando ele aqui. Vai ter outras, Lucas. Tá muito bom aqui, tá? Modelão, hein, Gê? Caralho, irmão. A lata já ajuda, esquece. Aí, ó. Foda, mano. Da Bahia é pra jurere, pai. Ah, vamos embora. Enquanto isso, tô aqui. Indo pro quarto, me preparar, tem centro cirúrgico. Gente, vim aqui atualizar pra vocês com boas notícias. O Lucas entrou na cirurgia, não quis gravar porque eu tava muito nervosa. Não quis passar isso pra ele, porque nunca é bom você passar que você tá nervosa pra pessoa que vai se operar. Então, eu tava tentando ser, assim, mais tranquila pro seu. Falei pra ele que vai tá tudo certo, que tá tudo bem. Eu tava muito nervosa. Fui até comprar alguma coisa pra mim, sei lá, não pensar. Comprar água pra ela não ficar pensando nisso. Já cheguei aqui, já recebi notícia que a cirurgia foi um sucesso. Literalmente durou 40 minutos de cirurgia. Foi super rápido. 41 horas. E o médico falou que foi muito tranquilo. Ele tá esperando agora voltar, que ele tá anestesiado. Ele fez o desvio de septo, que era um dos lábios dele. Ele não respirava 85%, gente. Ele respirava apenas 15% de um lado. Você não se noção? Ele sempre me reclamava da respiração dele. Eu roncava absurdamente. E ele sempre falava, amor, eu não respiro. E eu não entendi. Agora eu entendo que ele falava 15%, gente. Meu Deus. Tô muito feliz, muito tranquila. Eu já passei com todo mundo familiar. E agora eu tô vindo aqui gravar pra vocês. E é isso, gente. Tô muito feliz. Eu só queria dizer, meu amorzinho, você é a pessoa mais importante da minha vida. E nada nessa vida me faz tão nervosa quanto você ficar doente, mal, qualquer coisa. Tipo, meu coração parece que vai ser pela boca. Um nivozismo assim, sem tamanho, cara. É verdade. E eu te amo muito. Eu tô muito feliz que você tá bem. E isso é o mais importante agora. Agora bora focar na sua recuperação e descansar. Pra você ficar 100%. Agora a gente precisa que vai. Agora você vai respirar. E é isso. Meu amor, tchau. Muito, muito, muito. E bora ficar bem. Fala, irmão. Tudo bem? Passando aqui também pra poder deixar essa mensagem pra você aí. Graças a Deus já deu tudo certo. Já sabemos disso. Como o Aninha deixou a mensagem linda pra você. Eu também tô aqui deixando uma mensagem simbólica. E todo mundo que eu tive presente lá só desejou energias positivas pra você. Mesmo quem não conseguiu gravar a mensagem aqui pra gente poder estar pondo no vídeo. Mas eu tô aqui representando quem não pôde enviar porque eu estava presente com eles. E todo mundo gosta muito de você, cara. Pra essa pessoa que você é. Esse cara incrível. Esse amigo. Hoje eu posso até te chamar assim, né? Tenho essa honra. Trabalho com você. Também é uma grande honra. Mas a maior de todas, com certeza, é ter seu abraço como amigo, camarada, parceiro, braço direito. E pra mim é uma felicidade enorme saber que você está bem agora. De vez. Volta a treinar logo. Que eu preciso de você pra ser meu parceiro de treino. Mas passando essa mensagem aqui só pra desejar do fundo do meu coração. Você sabe bem que hoje, graças a Deus, nos tornamos irmãos. De parceria mesmo. Amizade muito verdadeira. E estarei aqui com você. Pro que você precisar nessa vida. Você sabe disso. E conta comigo também, tá? Grande beijo, irmão. Que nos juntou. O dia seguinte vai embora não, cara. Fica com a gente. Ah, mano. Não queria mesmo não, velho. Aqui é ruim, né? Ruim demais, mano. Nossa, ruim. Difícil morar aqui, cara. Mas e aí, rapaziada? Tamo indo. Campeonato de sardinha hoje. Vamos lá empolgarrar. Talvez a gente volte. Dependendo do voo. Talvez eu consiga vir aqui e dar um abraço. Daqui a pouco ele tá aí, né? É. Eu vou voltar. Quer dizer, a gente volta de qualquer jeito. A gente volta qualquer jeito. A gente não sabe se hoje ou amanhã. Ah, então dá pra você ir lá no aeroporto de noite. Então, com certeza. Então, com certeza. Fechou. Valeu. Valeu, mano. Obrigado. Valeu, Gê. Nois. Juntou. Salve, rapaziada. Cena rara, capial no vlog aqui. Mas pelo cão a gente... Abra uma exceção, né? Faz um pouquinho a mais. Pô, tamo... Último dia aqui em Floripa. Jurerê. Caso do Lucas. Tamo indo pro treino. Agradecer demais aí o Lucas e a Ana terem recebido a gente em casa. Infelizmente teve um contratempo aí. Ele não pôde ficar com a gente. Mas graças a Deus deu tudo certo. E, Lucão. Muito obrigado pela estadia. E... Assim... Já te disse isso várias vezes. Mas, cara. Você é um cara que me inspira. Você é um dos caras que eu olho, assim... Que eu me inspiro, tá ligado? Pra ser uma pessoa melhor. Você foi um cara que... Dois anos atrás, quando eu tinha... Um pouco mais de dois anos atrás, eu tinha, sei lá, uns 50 mil seguidores. Você tava no hype. Você, Botura, tipo, a milhão, Donaire, eu lembro ali. Trampando pra caralho. E você olhou pra mim. Quando você me conheceu, você falou assim... Cara, você vai me passar um dia, mano. Porque você faz um trampo muito foda. Mas, pela pessoa que você é, mano. Você é um cara que vai voar muito alto. E, hoje, colhendo frutos do meu trabalho, eu lembro muito, mano. Nunca me esqueço das pessoas que me ajudaram quando eu tava lá atrás. E, cara, até hoje, eu lembro disso. Quando eu tô desanimado. Às vezes, quando eu vejo alguma coisa sua ali. Eu lembro disso. E isso me dá um ânimo, tá ligado? Porque a gente que tá no meio, sabe como é difícil encontrar pessoas verdadeiras. E você é um cara, assim, que já te falei várias vezes. Que a gente não é amigo e irmão. Que a gente não convive tanto. Te vi, eu acho que no máximo seis vezes. No máximo dez. Mas, dá pra sentir o coração que você é. Então, eu queria agradecer de coração. Pela força que você me deu. E, porra, de tá na sua casa. E me sentir em casa, sabe? Abrir a geladeira. Abrir o armário. Comer alguma coisa. Sentar no sofá. Cara, isso eu acho que é o que mais vale. E você sabe que é recíproco. No dia que você estiver em casa. É em off, né, mano? Também é em off. É em off. Não tem isso aqui. Não tem a câmera. Isso aqui acontece entre a gente. Então, irmão, obrigado de coração pela recepção. Voltarei mais vezes aqui. Com trampo ou sem trampo. Tá? Porque a casa é sensacional. É uma vibe foda. E vamos pro treino lá. Da próxima vez, quero você treinar com a gente. Isso aí. Puxar um treinão. Bora. Tamo junto. E aí E aí E aí Obrigado aí, se inscreve no canal Deixe aquele like e mais